Agora a gente muda de assunto, né? Vamos falar aí da infecção urinária, que é um problema que muitas pessoas acabam negligenciando, achando que é um problema menor, e aí as consequências podem ser graves. Vou vir com você agora aqui, Marceline, chega aqui, ó. A morte de Wagner Montes, aos 64 anos, deixou colegas de trabalho e familiares e eleitores do apresentador e deputado devastados devido à forma inesperada como aconteceu. Conforme divulgado em seu site oficial, a morte ocorreu devido a um choque séptico e sepse abdominal. O quadro, porém, começou com algo simples, que muita gente ignora. Quando foi internado no Hospital Barra Dor, no Rio de Janeiro, dois meses antes de falecer, Montes apresentava um quadro de infecção urinária. Problema bastante comum e que para algumas pessoas é até recorrente. Apesar de ser relativamente fácil, preveni-la e tratá-la algumas circunstâncias que podem realmente fazer com que a infecção da urina se agrave a ponto de levar a óbito, como foi o caso. Agora, chega aqui, vamos conversar com o Dr. Maio Henrique Elias de Matos, urologista. Bem-vindo. Tudo bem? Também tudo jóia. Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. Vamos falar desse problema que para tanta gente é tão comum, né? Sim. E acaba muitas vezes negligenciando. Ah, é mais uma infecção urinária. Isso é tratável, é tranquilo, é rapidinho. Mas, muitas vezes pode evoluir para um problema mais sério, como a gente viu no caso do deputado, né? Falecido há pouco tempo. A gente tem espectros diferentes de manifestação da infecção urinária. Nós temos as cistites, que são infecções leves e que geralmente são tratadas com certa rapidez e com certa facilidade. Mas, eventualmente, de uma cistite a gente pode ter uma progressão para um quadro infeccioso sistêmico e aí sim as coisas podem se agravar. Porque a cistite simples pode evoluir, sim, para um problema mais sério. Pode, se não for adequadamente identificada, se não for rapidamente tratada, sem dúvida. Dificilmente a gente identifica uma infecção de urina grave que não começou como um quadro mais brando. Então, ou por negligência, muitas vezes, do paciente, ou por demora, por algum motivo no diagnóstico, por um tratamento de certa forma não adequado, as coisas podem progredir. Existe algum tipo de cistite que seja assintomática? É, a gente divide os quadros de infecção e isso. Que normalmente dão muito, né? A infecção urinária. A cistite, ela traz consigo uma série de sinais e de sintomas bem típicos. O que a gente tem, muitas vezes, é a presença de bactéria na urina sem necessariamente ter sintomas. Aí é um capítulo à parte, a gente chama de bacteriúria assintomática, que é ter a bactéria sem necessariamente ter os sintomas. Nem sempre a gente trata esse tipo de situação. Em grupos de risco, pacientes diabéticos, que vão passar por algum tipo de intervenção, ou crianças, eventualmente a gente acaba tratando. Mas a cistite, geralmente, ela vem com sintomas bem típicos. Logo de cara, né? Logo de cara, sem dúvida. Assim que ela se manifesta, a gente já sente muita dor. Primeiro sinal de alerta. Esse a gente não pode negligenciar. Geralmente, os sintomas são ardência para urinar. Então, toda vez que a gente faz o xixi, arde o canal, arde a uretra. Geralmente, percebe-se uma urina de couro um pouco mais concentrada e com cheiro um pouquinho mais forte. A gente acaba tendo de ir ao banheiro com uma certa frequência. Então, a gente vai ao banheiro várias vezes a intervalos bem curtinhos. Exatamente. A vontade é imensa e o que sai de xixi é muito pouquinho. Geralmente, acompanhado de um grande desconforto e dor na região suprapúbica, na região do pé da barriga. Então, esses são os sintomas típicos de uma cistite. Bom, aqui é que você trouxe uma maquete para a gente entender um pouquinho. Quando a gente está falando de cistite, qual é a região do corpo que a gente está acometendo? A gente está falando aqui, geralmente, da bexiga. Então, a gente tem a bexiga, que é o órgão de reserva, que é onde a gente guarda o xixi. A urina é produzida pelos rins. Então, a gente tem dois rins, um de cada lado. Os rins filtram a urina, ela desce por esse caninho que chama-se ureter. Acho que desse lado está um pouquinho mais fácil da gente mostrar. Aqui, né? De ser ureter. Exatamente. E para ser, finalmente, armazenado dentro da bexiga. E é esse órgão que, geralmente, sofrendo um processo inflamatório desencadeado por uma infecção, é que vai ser o órgão primariamente acometido. Então, quando a gente fala de cistite, infecção da bexiga. Eventualmente, e aqui o molde facilita para a gente o entendimento, as bactérias podem subir pelo ureter ou pela corrente sanguínea, chegando até os rins, para provocar um tipo de infecção diferente, que a gente chama de pielonefrite. Essa é grave. É uma infecção, geralmente, com potencial de seriedade, de gravidade um pouco maior. Quais são os sintomas? Tem alguma diferença com relação à cistite comum? O quadro, ele pode abrir, geralmente, como uma cistite. Então, os pacientes contam esses sintomas que a gente mencionou aí no início do nosso bate-papo. Mas, de repente, o paciente começa a se sentir caidão, perde o apetite, a temperatura começa a subir, pode ter febre. O coração bate um pouquinho mais rápido, fica prostrado, desanimado. E um sintoma típico da pielonefrite, da infecção do rim, é a dor na região lombar. Então, doutor, quando toca na região lombar, incomoda-se, eu respiro mais fundo, eu percebo dor. Então, a cistite são sintomas bem localizados na bexiga. A pielonefrite, ela se destaca porque a gente começa a ter sintomas que a gente chama de sintomas sistêmicos. O organismo começa a externar, a apresentar para a gente sintomas de que alguma coisa não está caminhando bem. A pessoa pode confundir com uma dor nas costas. Exatamente. Então, tem pacientes que, de repente, tem lá sua hérnia de disco, às vezes confunde no começo com algum problema ortopédico. Então, aquele paciente que se excedeu um pouco no fim de semana numa atividade física não usual, pode confundir também com uma mialgia, com uma dor muscular. E, naturalmente, o que a gente orienta para os pacientes, sempre que tiver um quadro químico semelhante a esse, para não ter dúvida, procure por um atendimento médico para ser, então, adequadamente identificado e tratado o problema, seja ele qual for. Mas, se a pessoa está sentindo uma dor nas costas e já está numa situação como essa, com um quadro bem evoluído de pielonefrite, né? Provavelmente, ela teve uma cistite assintomática anteriormente. Geralmente, para o germe conseguir alcançar a parte alta, para ele conseguir alcançar os rins... Porque ele vem daqui, né? Exatamente. A porta de entrada é a porta de entrada abaixo, o letre de bexiga. Ela vai acender, a bactéria vai subir ao longo dos uretérios para poder chegar aos rins. E, como eu mencionei, a bactéria pode pegar um caminho alternativo. Ela pode cair na corrente sanguínea e chegar aos rins por uma via que a gente chama de via sanguínea. No jargão médico, a gente chama de via hematogênica. Então, via de regra, sim. Começa com uma cistite que acaba progredindo para um quadro mais sério. O contrário também pode acontecer? Do rim, a bactéria também cair na corrente sanguínea? Geralmente, sim, porque é um contínuo, né? E o veículo é a urina. Então, à medida que as bactérias vão povoando o tecido renal e, naturalmente, a urina, a urina vai descendo, vai chegar até a bexiga. Então, o transtorno inflamatório infeccioso é do trato urinário como um todo. A gente pode dizer que a infecção vai se acestar desde a uretra até os rins, quando a gente está falando de um processo infeccioso mais sério, como é a pielonefrite. Nesse caso, ela pode evoluir malignamente de que forma? Então, o grande problema é que, geralmente, quando as infecções atingem o trato urinário alto, geralmente são bactérias mais virulentas, bactérias mais agressivas, geralmente. E daí é um passo para essas bactérias caírem na corrente sanguínea, liberando as suas toxinas e trazendo os efeitos ruins para o sistema cardiovascular e para o sistema respiratório. Então, a gente começa, quando a bactéria começa a sair do controle, começa a circular, a liberar essas toxinas, a gente entra num quadro que a gente chama de quadro séptico, ou sepse de causa ou de foco urinário. É o que a gente conhece comumente como infecção generalizada? Isso, exatamente. Acho que esse é um termo que explica bem o que se passa. Então, é importante a gente saber que de um processo inicialmente simples, se não for adequadamente identificado e tratado, ele pode tornar-se um processo um pouco mais extenso no trato urinário e, eventualmente, ganhar. Se as barreiras do organismo, se a imunidade não for suficientemente competente para segurar a bactéria, ela pode cair na corrente sanguínea e as coisas podem se complicar. Sangramento na urina necessariamente significa que a pessoa está com um quadro mais grave ou pode ser uma cistite simples? Não necessariamente. Uma cistite simples, né? Então, a bactéria gera processo inflamatório. Aliás, o que faz a gente se sentir incomodado é a inflamação, que vem, naturalmente, do processo infeccioso. E o que acontece é que, às vezes, a inflamação é tão intensa que a gente tem sangramento, sim, da superfície da bexiga. Não há uma relação de gravidade entre... Oxe, se tem um sangramento é mais grave ou se o sangramento é mais pronunciado, é mais sério. Não necessariamente. Aliás, a gente pode também ter cistite sem ter sangramento na urina. E o sangramento na urina pode decorrer de outras causas também. Necessariamente, as bactérias que acometem o trato urinário vêm da região gastrointestinal? Geralmente, sim. Geralmente, não necessariamente. Geralmente, sim. Boa parte das vezes vem do trato gastrointestinal. Então, aqueles germes que fazem parte da porção mais final do intestino acabam colonizando a região perto do ânus, a região do períneo. E, por consequência, para alcançar no homem a região genital, assim como na mulher também, a cavidade vaginal, o entróito vaginal, é muito próximo. Então, existe uma colonização, por mais aceio, por mais cuidado, por mais higiene que a gente tenha, não tem jeito. Flora bacteriana a gente sempre tem. O que acontece é que essas bactérias podem, de repente, se interessar em explorar, por exemplo, a uretra feminina e, entrando pela uretra, subir para provocar a cistite. Aliás, é o que se explica muitas vezes o porquê que as mulheres têm mais infecção que os homens. É fácil de entender. A mulher, ela tem uma uretra que é curta. Anatomia ajuda, né? Exatamente. E ela acaba desembocando numa região que é mais colonizada. O homem, como tem o pênis, essa distância é maior. Então, existe um certo afastamento desse meio externo até o interior da bexiga. E a próstata do homem produz algumas secreções que protegem contra a infecção. Por isso que a gente, no universo feminino, conversa com certa frequência sobre cistites, algo que não é tão frequente no universo masculino. Então, tem uma questão, certamente, anatômica envolvida. A relação sexual, as mulheres que têm vida sexual muito ativa, podem ter cistite também com muito mais frequência? Sim, o que acontece, então, às vezes, as pacientes nos procuram no consultório, doutor, eu estou pegando a infecção do meu marido. Eu preciso trazê-lo, porque quando a gente tem relação, existe uma... A gente tem essa percepção que a infecção vem ali no dia seguinte ou dois dias depois de uma relação sexual. Meu marido precisa vir aqui? Na verdade, o que acontece não é que existe uma contaminação proporcionada pelo parceiro. O ato sexual, o coito, as penetrações levam a uretra a sofrer pequenos traumas, traumas que são praticamente imperceptíveis, mas que abrem caminho para essas bactériazinhas que fazem parte da flora normal da mulher entrarem para dentro do trato urinário. Então, a relação sexual às penetrações, na verdade, cria um mecanismo facilitador para essas bactérias adentrarem ao trato urinário. Veja, geralmente não é a bactéria que o parceiro coloca ali, mas são bactérias que fazem parte de uma flora normal da mulher. Da pessoa mesmo, que acaba tomando o caminho errado. Aí a gente pode se perguntar, poxa, doutor, mas tem mulheres que têm vidas sexuais semelhantes, umas têm mais infecção, outras não têm. O que explicaria isso, né? O comportamento é o mesmo? A gente sabe que algumas mulheres têm propensão, geneticamente falando, a terem mais infecção. A bactéria que geralmente, mais frequentemente, provoca infecção, que é a Echerichia coli, ela tem umas membraninhas, né? Na sua membrana tem umas projeçõezinhas que parecem ganchinhos que se aderem à célula do trato urinário e geneticamente existem mulheres que têm receptores para essas membranas e mulheres que não têm. Então, tem também um componente genético aí envolvido, especialmente nas mulheres que têm as infecções que recorrem para as infecções que vão e vêm com uma certa frequência. Tá. Urinar após a relação sexual pode ajudar a não ter tanta infecção urinária? Se a gente for pensar que o trauma próprio da relação cria algumas portas de entrada para essas bactérias se interessarem em entrar pela uretra, para finalmente alcançar a bexiga, o jato urinário acaba sendo interessante, porque ele vai, entre aspas, lavar essa uretra, vai empurrar. Então, dentre as recomendações que a gente passa para as mulheres que estão interessadas em estarem mais protegidas, mas fazer xixi depois da relação é algo bastante interessante. Tá certo. Vamos falar sobre os bebês? Sim. Está aí uma situação difícil da gente identificar muitas vezes, né? Às vezes o bebê não está apresentando muitos sintomas e está com uma infecção urinária, afinal de contas, está tudo junto e misturado dentro da fralda ali, né? Fezes, enfim, a gente sabe que por mais higiene, como você falou, que a gente mantenha, as bactérias estão ali, estão vivendo ali. Como a gente consegue identificar a infecção urinária nos bebês? A infecção urinária nas crianças, ela felizmente não é tão frequente, mas por uma questão de imunidade, né? Os bebezinhos, geralmente, ainda mais frágeis, eles acabam não tendo uma defesa tão intensa a ponto de conter essas infecções. Então, pode acontecer, seja menino, seja menina. E para a gente é um desafio, porque quando a gente conversa com os pacientes, eles podem externar, eles podem contar para a gente aquilo que eles estão sentindo. Os bebezinhos, não. Então, o que a gente leva, geralmente, em consideração para suspeitar e depois confirmar a infecção é o comportamento do bebê. Como é que ele está a se alimentar? Como é que está o comportamento do choro? Ganho de peso. Exatamente, o ganho de peso, aspecto da urina. E aí, não tem jeito. Se você suspeita, você vai procurar. E, geralmente, a gente procura no trato respiratório e no trato urinário. Fazendo um exame de urina, é um outro desafio, colher a urina do bebezinho, mas a gente tem algumas técnicas para conseguir fazer isso. Em identificando a bactéria, a gente está pronto para começar um tratamento. Mas, realmente, é desafiador. É desafiador, né? É desafiador. Até porque, alguns bebês, a gente percebe que tem mais ou menos tolerância à dor, né? Alguns reclamam mais, outros menos. Exatamente, exatamente. Tadinhos, que dó. Imagina, não importa, sofrendo quietinhos. Alisson tem uma pergunta bem interessante sobre isso. Ele quer saber se beber bastante água ajuda a não ter esse problema. Eu queria que você falasse, então, da importância da água. Ajuda bastante. Se a gente pensar que uma das vias de acometimento do trato urinário é a via ascendente, a subida das bactérias, se a gente proporcionar um bom contra-fluxo, a gente vai estar, entre aspas, empurrando essas bactérias para fora. Então, uma das medidas que a gente pede e reforça com os pacientes é tomar bastante líquido para fazer bastante xixi. Então, esse fluxo contínuo acaba, de alguma forma, nos protegendo. E uma outra dica legal, não adianta só a gente tomar bastante líquido, porque se a gente fica com essa urina parada na bexiga, aí o efeito acaba sendo o contrário, porque urina parada é o que as bactérias querem para poder se desenvolver. Então, tem que liberar. Tem que tomar muito líquido e, tendo vontade de fazer o xixi, naturalmente sendo possível, vai ao toalete e esvazia a bexiga para começar a exercitar. Então, não é lenda. Segurar xixi pode dar infecção urinária. Sem dúvida, não é bom. Não pode dar infecção urinária, sim. E a gente recomenda e reforça sempre esse tipo de cuidado, especialmente nas crianças, porque as crianças, elas têm aquela coisa de começar a sear. Então, está envolvida com alguma coisa, está assistindo na TV, ou no videogame. Enquanto não escapa na roupa, eles não vão, né? Tem uma fase que eles são assim. Então, a molecadinha, a gente precisa ficar de olho. Tem que ficar em cima. Passadas ali duas, três horas, viu que a criança não se interessou em o toalete, para um pouquinho ali com o tablet. Eles não querem parar de brincar, né? Exatamente. Dá um jeito de tirar a criança e pedir para fazer xixi. Isso é fundamental, até porque ela vai criando o hábito de esvaziar a bexiga com frequência na vida adulta. A gente tem que ficar em cima para tudo mesmo, né? Para ir ao banheiro e também para ingerir água. Porque eles também se esquecem completamente, no calorão que tem feito ultimamente, pode ser perigoso para tanta coisa, né? Isso mesmo. Pergunta importante da Adriana também para você, doutora. Minha mãe tem sempre essa infecção urinária. Pode ser por causa do diabetes? E sobre os alimentos, é verdade que não pode comer frutas ácidas, como abacaxi, laranja? Ela é de Penápolis. Beijo, Adriana. Obrigada pela pergunta. As frutas ácidas não provocam infecção, mas é claro, uma bexiga que está inflamadinha por conta de uma infecção, se a gente ingerir substâncias ácidas que vão sair na urina, elas vão proporcionar mais desconforto. Então, a fruta ácida, ela não provoca infecção, mas na vigência de um quadro infeccioso, é bom evitar. Aliás, fruta ácida é muito bem-vinda, por exemplo, para evitar a formação de pedra. Então, gostou de fruta ácida, tolera bem, ela é muito bem-vinda. Em relação à questão do diabetes, toda a situação que baixa a nossa imunidade, e o diabetes é uma das condições de saúde que nos deixa mais propensos à infecção, pode facilitar, sim, a ocorrência de infecções, especialmente do trato urinário. Então, o diabético precisa se interessar em procurar pelo seu clínico geral, pelo seu endocrinologista, para ter essa questão bem equilibrada. E, finalmente, eu não sei qual a idade da mãe dela, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco da habilidade de esvaziar a bexiga por completo. Então, com o processo natural do envelhecimento, a gente não esvazia adequadamente a bexiga, e aquele resíduo, aquela sobrinha de urina, pode facilitar a ocorrência de infecção. Então, nesse cenário de um paciente com idade e com diabetes, é importante, muito importante, cuidar do diabetes, e orientar essa paciente a esvaziar a bexiga com certa frequência. Tá certo. Ananda, quer saber quais são os riscos de infecção urinária durante a gestação? Ananda, que teve bastante. É, na gestação, o maior risco da mulher contrair a infecção durante a gestação, é a promoção do trabalho de parto prematuro. Tanto que faz parte, no pré-natal, com uma certa rotina, independente da mulher ter sintomas ou não, ela tem que, acho que a cada 60 dias, fazer um exame de urina, e se houver alguma infecção, naturalmente tratar. Então, o grande risco de uma infecção durante a gestação, é, vamos dizer assim, proporcionar o trabalho de parto prematuro. Então, o obstetra, geralmente, ele se atenta durante o pré-natal a avaliar essa mulher com exames de urina com certa periodicidade. Tá certo. Marisa, tá perguntando, você tem relação com a desbiose? A bactéria do intestino migra para a bexiga? Isso, então, geralmente sim. A gente comentou que a xerixia coli é a grande bactéria envolvida. Geralmente, os germes que provocam infecção urinária vêm do reservatório intestinal. Então, toda situação de desequilíbrio intestinal pode provocar quadros infecciosos urinários. Um dos fatores de risco, inclusive, é a obstipação. Então, mulheres ressecadas têm mais infecção justamente por esse desequilíbrio de flora. E uma das medidas que a gente adota e orienta é colocar o intestino para trabalhar. Ingerindo bastante água, comendo bastante fibra, eventualmente algum tipo de medicação natural que ajude o intestino a funcionar com mais regularidade. E é incrível, principalmente em meninas. Quando a gente regulariza o intestino, as infecções desaparecem. Então, é importantíssimo colocar o intestino para trabalhar. Legal. Pergunta da Márcia aqui. O que faz a infecção urinária ficar recorrente? Diz que uma das questões é genética. Isso. Então, tem a questão genética que a gente não dá para reclamar com o fabricante. É desse jeito que a gente tem que levar a vida em frente. Então, tem essa questão genética envolvida, não tenha dúvida disso. Tem outra questão que é a questão anatômica. Então, as mulheres têm a uretra curta e não tem como a gente trabalhar isso de outra forma. Então, seria um segundo fator. Então, eu acho que essas duas coisas, né? A questão genética e a questão anatômica são as duas coisas que mais acabam gerando esse tipo de problema. É claro, mulheres que são mais sexualmente ativas podem ter mais infecção. Mulheres que têm doenças, a gente mencionou, diabetes, podem ter mais infecção. Mulheres idosas que já não esvaziam tão bem a bexiga podem ter mais esse tipo de infecção também. Então, eu acho que a questão é multifatorial, né? São vários os fatores que podem colaborar. Muitas vezes é uma questão de comportamento, né? Mudando uma questão simples do dia a dia, tem uma melhora importante. O nosso objetivo é tentar fazer com que essas infecções nunca mais aconteçam. Mas, confesso que muitas vezes o que a gente acaba fazendo, especialmente em mulheres que têm muita infecção, é conseguir espaçá-las. Então, espaçando bastante, tornando essas infecções simples e de rápido controle, a gente muitas vezes já se dá por satisfeito. Tá certo. E a pessoa também, eu acredito que é um comportamento que pode ser perigoso, ela ter uma certa experiência nas infecções e querer se medicar por conta própria, né? Ah, eu já sei o que é isso, aquela infecção chata de novo, vou lá tomar o analgésico e tal e deixa por isso. É um comportamento perigoso, né? Não é bacana. Primeiro que o diagnóstico pode, de repente, não ser um diagnóstico preciso. Então, o paciente pode estar fazendo um autotratamento, pensando numa infecção, e por trás pode ter alguma coisa mais séria. Depois, quando a gente faz a escolha do antibiótico, geralmente a gente tem um exame de urina por trás, mostrando qual é a bactéria. Qual é a bactéria. Então, a gente consegue ser um pouco mais preciso no tratamento. E uma outra coisa importante, toda vez que a gente se excede no uso de antimicrobianos, no uso dos antibióticos, a gente acaba gerando resistência bacteriana. Bactérias mais fortes, né? Então, não é infrequente de encontrarmos mulheres que começam a ter dificuldade em tratar suas infecções... Troca antibiótico e não resolvem. ...por terem abusado ao longo da vida de uma quantidade grande, de uma variedade grande de antibióticos. A Nanda, complementando, ela fez a pergunta da gestação, ela disse que o filho dela realmente nasceu prematuro com 33 semanas, né? É uma das coisas que a gente tem uma certa preocupação. Tá certo. A Ariane, bexiga hiperativa pode ocorrer após uma infecção urinária? É, a bexiga hiperativa é uma situação onde a nossa bexiga, ela sai do controle. Então, o ideal é que a bexiga, ela se encha, a lente gradualmente e esteja sempre sob o nosso comando. Na bexiga hiperativa, ela sai do controle, então ela resolve contrair fora de hora, fazendo com que a gente saia correndo para o banheiro e, às vezes, se não chegar logo ao toalete, o xixi acaba escapando. É comum de termos sintomas de bexiga hiperativa quando a gente está com a cistite pelo transtorno inflamatório. Então, ter uma cistite, muitas vezes, pode até confundir um pouco os sintomas. Agora, a infecção urinária, por si só, não leva à síndrome da bexiga hiperativa recorrente. E nem a pessoa que tem bexiga hiperativa vai desenvolver a infecção urinária? Da mesma forma, não necessariamente. São duas entidades um pouquinho diferentes. Para a gente finalizar, a Regina pergunta o seguinte, minha mãe tem pedras nos rins, já fez várias cirurgias. Infecção urinária tem alguma relação? Que ela tinha bastante. Tem, especialmente com os cálculos muito volumosos, né? Então, é uma queixa, geralmente, recorrente no consultório. Doutora, eu tenho infecções urinárias que se repetem. É claro, a gente tem lá uma certa metodologia de investigação. E uma das coisas que a gente faz é procurar alterações anatômicas, como os cálculos, para justificar a infecção. Porque a bactéria, quando entra dentro do cálculo, o antibiótico dificilmente chega lá. Tem, então, a ver com cálculos de grande volume. Cálculos pequenos nem sempre. Então, o que a gente fala para os pacientes, especialmente aqueles pacientes que têm muita infecção, é que a gente vai tratar os cálculos com a expectativa de melhorar. E o número mágico é 50%. Então, 50% das pessoas, quando a gente limpa todos os cálculos, deixam de ter infecção. Mas, por outros motivos, como motivo anatômico e motivo genético, ainda tem pessoas que, infelizmente, mesmo sem os cálculos, continuam recorrendo com esse tipo de problema. Tá certo, doutor. Realmente, o bate-papo foi excelente. A gente espera ter conseguido aí responder o maior número de perguntas das pessoas. Obrigada pela participação de todos e muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, doutor Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Até a próxima, viu? Obrigada pela participação. Muito bom. Obrigado.